Música Estamos hoje assinando a ordem de serviço para a reforma e ampliação da nossa unidade de educação Florescer Principalmente por entender a necessidade de vagas para as nossas crianças E quando a gente fala tanto de primeira infância, não pode se deixar de olhar a educação Que é um fato muito importante para que as nossas crianças cresçam E cresçam com todo um aprendizado Quero aqui agradecer a todos das escolas que estão aqui Foi uma festa linda, preparada para todos os pais, para toda a comunidade Que tenho certeza que está em festa junto com a gente Mais uma vez, desejo a todos boas festas e que venha 2023 Com muitas bênçãos e vitórias para o nosso povo Música 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 Música